E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais uma série de Hearts of Iron 4, começando aqui no canal do Aki, como sempre é muito mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, eu quero pedir o seguinte, se você é novo no canal, considere se inscrever, ative o sininho aí, fica por dentro de todo o conteúdo, principalmente jogos de estratégia que eu trago de toneladas aqui no canal. Se você gosta de Hearts of Iron 4, deixa aquele like no vídeo, compartilha nas redes sociais e deixa aí nos comentários pedindo o que você gostaria de aprender sobre Hearts of Iron 4. Por que, galera, que eu tô dizendo isso? Porque esse jogo aqui, essa campanha, melhor dizendo, não esse jogo, essa campanha, ela vai ser destinada exatamente pra você que quer aprender Hearts of Iron 4, tá? Então, a minha ideia é, eu vou tomar um slow pace aqui, eu vou mais devagar nas minhas decisões, eu vou explicar as minhas decisões e eu vou tentar explicar o jogo pra você que tá tentando jogar e tem dificuldade. Então, vamos lá, galera. Vamos com o jogador aqui, novo jogo, vamos selecionar cenário, selecionar país, tá? Não fiz nada demais, simplesmente estou escolhendo a minha nação por enquanto. Eu vou escolher o Brasil, por que, galera? O Brasil, ele é uma nação um pouco peculiar aqui, porque ele não se envolve na Segunda Guerra, ele não tem envolvimento nenhum, pra falar a verdade aqui, dentro do jogo, tá? Se você quiser não se envolvendo, se você quiser jogar sem se envolver um tostão que seja, você vai conseguir, você pode fazer algumas guerras que são suas, ganhar com isso e tudo mais. E se você quiser, você também pode se envolver. Então, ele é uma nação extremamente privilegiada aqui, né? E é uma nação forte até, não é uma nação fraca o Brasil, tá? Então, vamos lá, vamos começar a jogatina e eu vou tentar explicar pra vocês cada detalhe do jogo, galera. Ok? O jogo já começou, uau! E pra você que é novato, né? O jogo começa e você fala, what? O que é esse monte de coisa que tá aparecendo na minha tela? Vou tentar explicar muito rapidamente, tá? Primeiramente, essas coisas aqui, que são coisas que você tem que ficar de olho. Bem rapidamente, galera. Isso aqui, poder político, é como se fosse o seu mana point, tá? Ele é um mana point do Heart of Iron 4. Muita gente reclamou lá, no Imperator Home, que o jogo era baseado em mana point. Bom, lá é mais forte ainda, porque praticamente todas as ações lá são baseadas em mana, né? Aqui no Heart of Iron 4, essa mana, essa coisa que você tem que esperar pra obter uma quantidade certa pra aí você conseguir fazer alguma coisa, é o ponto de poder político. O legal, o grande diferencial do jogo, e por isso a crítica tão pesada em Imperator e não aqui, é que Imperator depende fortemente de mana point, aqui não. Então, o poder político é isso, ele é utilizado pra fazer mudanças de leis, contratar generais, coisas desse tipo, nós vamos chegar nesse ponto. Estabilidade. Estabilidade é o quão estável é a sua nação, o quanto ela está pra ruir, ter uma guerra civil, coisas desse tipo. Quanto mais estável é a sua nação, em teoria melhor. Agora, existem algumas coisas que você quer fazer dentro do jogo, que às vezes você tem que ter estabilidade baixa. Por exemplo, se você quiser provocar uma guerra civil de propósito, né? Seja pra mudar de ideologia, mudar a tag da nação, coisas desse tipo, você tem que ter estabilidade baixa. Então, isso aqui é uma coisa que dá pra você controlar. Suporte de guerra é o quanto a sua nação, quanto a sua população está favorável à guerra. Basicamente isso. Ah, não, beleza, vamos entrar na guerra, você tem todo o nosso suporte. Ou, não, você não vai entrar na guerra. Se você tem um suporte de guerra muito baixo e entra em guerra, você tem penalidades terríveis, tá? E, inclusive, isso também pode provocar guerras civis dentro da sua nação. Não guerras civis exatamente, mas ela vai diminuir a estabilidade e diminuir a instabilidade e provoca guerra civil. Isso aqui, mão de obra, é o seu manpower, galera. É a quantidade de pessoas que você tem na sua nação, que você pode transformar elas em exércitos, pessoas trabalhando dentro de submarinos, dentro de navios, dentro de aviões, coisas desse tipo, tá? Então, basicamente, a quantidade de pessoas que você tem. A Rússia tem de tonelada, né? Fábricas, existem dois tipos de fábricas aqui. Fábricas militares e fábricas civis, mas aquele número que mostra ali é o total de fábricas que você tem. E, além disso, também conta ali os estaleiros navais. Estaleiros navais são utilizados pra fazer navios, fábricas civis são utilizadas pra construir coisas na sua nação e ela também é utilizada como se fosse uma moeda aqui dentro do jogo, porque o jogo não tem dinheiro, propriamente dito. É diferente do Hearthstone of Iron 3, mas aqui você tem as fábricas civis que são utilizadas como moedas. E a fábrica militar, que eu acabei não falando, ela é utilizada pra produzir coisas, equipamentos, tanques, coisas desse tipo. Tudo que você tem que produzir, que é um item, né? É um item que você faz nas fábricas militares. Tudo que você tem que construir, que é uma construção de alguma forma, você faz com fábricas civis. Esse é o grande diferencial. Isso aqui é uma coisa que não é tão antigo no Hearthstone of Iron 4, antigamente não tinha isso. Tinha no Hearthstone of Iron 3, eles trouxeram pro 4, eu acho que é um aditivo bem bacana. Combustível, a quantidade de combustível que a sua nação tem. O seu exército, a sua marinha, a sua aeronáutica, ela vai precisar de combustível pra funcionar, né? Isso aqui é a quantidade de combustível que você tem. Existem formas de você aumentar o quanto você produz diariamente, existe formas de você aumentar a quantidade que você consegue estocar. E, obviamente, conforme o tempo vai passando, você vai gastando esse combustível estocado. Essa aqui é a quantidade de comboios que você tem. Comboios são navis especiais utilizados pra transportar coisas. Se você quer transportar exército ou fazer invasões navais, você precisa disso aqui. Se você quer comprar recursos de outras nações, você precisa disso aqui. Repara que eu usei a palavra comprar. O jogo não tem moeda, mas você consegue comprar utilizando fábricas civis, tá? Poder de comando, isso aqui é uma coisa, é como se fosse uma mana também, de certa forma. Uma mana diferente que você utiliza pra evoluir generais, promover generais amarechais, coisas desse tipo. Nós vamos entrar nesse detalhe aqui. Isso aqui são as experiências que o seu exército tem. Experiência de exército, experiência naval e experiência aérea também. É como se fosse um tipo de mana que você também tem algumas utilidades aqui. Então, beleza. Tentei passar o mais rápido possível aqui. Espero que você não tenha dormido, hein? Mas vamos lá, galera. Agora, olha só. O que nós temos aqui na tela? Tem esse monte de iconezinho aqui que eu posso ir clicando e resolvendo cada um. Mas antes de clicar e resolver cada um daqueles ali, eu quero mostrar pra vocês. O Brasil, ele começa com algumas divisões espalhadas aqui. Divisões, galera, o que nós chamamos de divisões? É um exército desse. Cada um exército nós chamamos de uma divisão. O nome aqui é divisão, por exemplo. Essa divisão aqui, ela chama terceira divisão de infantaria, certo? Então, é uma divisão. As divisões, se eu clicar nela aqui e clicar aqui em modelo, elas são formadas de batalhões. Eu acho que é esse o nome, né? Elas são formadas de diversos batalhões. Se eu estiver falando errado, galera, por favor, deixe aí nos comentários, tá? Não tenho total certeza disso, mas divisões dentro do jogo aqui são formadas de batalhões. Então, essa divisão aqui, por exemplo, ela é formada de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito batalhões de infantaria. E, além disso, como suporte aqui, ela tem um engenheiro, tá? Então, ok. Vamos só até aqui. Eu só quero... Depois nós vamos aprofundar nisso mais pra frente. Mas vamos só até aqui por enquanto. Então, eu vou selecionar, e agora eu vou segurar Shift e selecionar esses caras, e selecionar esses caras, tá? Então, eu selecionei todos os meus exércitos aqui, e eu vou criar um exército. De fato, um exército aqui. Agora eu tenho um exército aqui, tá? Porque um exército é formado de várias divisões, tá? E agora, esse exército, eu vou criar ainda um comando maior aqui pra eles, tá? Basicamente, por exército, um exército só, quem comanda é o general. Esse cara aqui, ele vai comandar vários generais. Olha só. Vou pegar metade desses caras aqui. Repara. Eu tenho sete regimentos selecionados, né? Eu vou apertar S. Eu poderia clicar aqui também, mas eu vou apertar S, tá? Selecionei metade. E eu vou criar um exército diferente aqui, ó. Pum. Então, agora eu tenho dois exércitos. Só que esse exército, repara que ele não tá dentro do quadrado roxo aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui pra ficar mais em destaque. Então, repara, galera. O exército preto aqui, ele tá dentro dessa cadeia vermelha. Só que o exército verde não está. Quer dizer que esse exército, ele está sobre o general desse cara. Não tem o general atribuído aqui ainda, tá vendo, galera? Vamos colocar um general lá. Vamos colocar o Mascarenhas e Morais aqui. Esse cara, ele tá submetido a esse marechal. Aqui não tem marechal também. Vamos ver se a gente consegue escolher um. Não consegue, tá? Pra que eu consiga promover um dos meus generais, é marechais. Marechais comandam vários generais. Generais comandam várias divisões, tá? Ele comanda um exército. Pra eu conseguir promover esse cara, olha o que eu preciso. PC. O que é PC? Poder de comando. Exatamente aquela mana que eu falei que nossos caras têm, né? Então, deixa eu colocar esse cara aqui também. Pra colocar ele sobre o comando desse marechal, que ainda não existe, né? Eu clico com o botão direito. Selecionei ele aqui. Clico no botão direito. Então, ele veio pra cá. Então, adicionei esses caras aqui dentro, certo? Então, agora eu tenho um marechal, né? Não tenho, na verdade, mas tá construída a cadeia de comando aqui. Que comanda dois generais. Que, por sua vez, né? Esse general aqui comanda o exército 1. E esse general aqui comanda o exército 2, né? Por flavor aqui, eu vou chamar esse de exército preto. E eu vou chamar esse aqui de exército verde. Flavor. Apenas flavor, tá, galera? Vamos colocar esse cara aqui nas bordas do Paraguai, tá? Então, o que que eu tô fazendo aqui, galera? Eu selecionei ele todo, né? Daí eu vou clicar aqui, ó. Linha de frente. O que que é linha de frente? Eu estou mandando o meu exército entricheirar nessa linha aqui. Basicamente isso, tá? Repara que eu usei o marechal aqui pra fazer isso, né? Outra coisa que eu poderia fazer, eu vou clicar com o botão direito que exclui ordem, tá? Que daí exclui todas as ordens possíveis. Outra coisa que eu poderia fazer, e que geralmente eu prefiro fazer, é... Eu clico no meu general, e daí eu mando ele vir pra cá. Agora eu tô clicando com o botão direito pra traçar a minha linha. Então, ele vai tomar conta dessa linha, e esse cara aqui, ó, ele vai tomar conta da outra, dessa outra linha. Porque assim ele se sobrepõe, eu não corro risco de perder front, enfim. São coisas um pouco mais avançadas que eu vou falar pela frente. Mas por enquanto nós vamos desse jeito, eu não vou usar o comando do marechal, tá? Perfeito, uau! Muita coisa pra falar, galera. Vamos lá, nas escolhas agora. Vamos solucionar cada um desses problemas aqui, tá? Primeiro, esse aqui, espaço de pesquisa disponível. Vamos clicar nele. Pum, cliquei nele. Ele é o equivalente a esse cara aqui, tá vendo? Clicar aqui é o equivalente a clicar aqui. Eu tenho que selecionar um tipo de pesquisa. Eu tenho que selecionar pesquisa. Nossa nação, ela desenvolve tecnologicamente enquanto a passagem da guerra tá acontecendo. Então, vamos selecionar uma pesquisa aqui. Existem várias abas de várias, de várias, de vários locais diferentes que eu posso, de várias modalidades, vai, diferentes que eu posso pesquisar. Por exemplo, essa parte verde aqui, ela é toda destinada a um exército terrestre. Essa parte azul, naval. Essa parte vermelha aqui, aéreo. E essa parte que é laranja, tá? Ela é diferente dessa cor aqui. Isso aqui é a parte industrial da sua nação, né? O que que eu gosto de pegar? Eu, o ACA, tá? Isso vai variar um pouquinho nos seus starts, mas quando é uma nação comum, é uma nação um pouco mais comum, eu sempre gosto de pesquisar engenharia mecatrônica primeiro. Por quê? Porque isso aqui aumenta a minha velocidade de pesquisa. A longo prazo, 3% a mais de pesquisa é muito valioso. Então, eu vou pegar ele aqui, vou mandar pesquisar. E de segunda pesquisa, essa segunda pesquisa, pra mim, costuma variar um pouquinho, tá? Mas pra nações comuns, eu sempre vou em indústria e tento melhorar a minha produção, tá? Porque você sempre tem que produzir equipamentos pro seu exército funcionar. Se você não produz equipamento pro seu exército funcionar, ele não vai funcionar. É básico assim. Então, ok. Solucionei o primeiro problema. Vamos no segundo problema aqui. Fábrica civis livres. O que que eu quero dizer isso? Eu tenho fábricas civis que não estão construindo nada. Então, eu vou clicar aqui, tá? Abriu essa tela. Ela é equivalente a essa tela aqui de edificação. E aqui eu tenho diversas opções pra eu poder construir, tá? Quais são as opções que você tem que mais ficar de olho? Fábricas militares. Se você construir fábricas militares, quer dizer que você vai conseguir produzir mais equipamentos, que é o que o seu exército precisa pra atacar, pra se defender e tudo mais. Pra você produzir exército, você também tem que ter equipamento. E fábricas civis, que são as fábricas utilizadas pra comércio, né? Como moedas. E fábricas utilizadas pra você construir coisas. Essas são as duas coisas, as principais coisas que você precisa, tá? O restante, tá? Eu vou falar mais pra frente. Não agora. Mas você tem infraestrutura, base aérea, defesa antiaérea, etc, etc, etc. Tem uma infinidade de opções aqui. Mas por enquanto vamos com essa. Então, qual que é a minha regra? Eu, o Aka, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, galera. Eu gosto de construir duas fábricas. Repara, galera, que eu vim aqui pra parte mais verde do mapa, tá? Por quê? Essa parte mais verde do mapa, se a gente colocar o mouse aqui, ó. Nem precisa colocar o mouse, mas tem mais 50 aqui. Os outros lugares é mais 20, mais 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que a eficiência da minha fábrica aqui, ela vai estar 50%, tá? Maior, ao invés daqui, que vai ter 10% maior, né? Então, obviamente, eu quero construir minhas fábricas nos lugares mais eficientes possíveis. Então, uma aqui e outra aqui, que são 50% equivalente, tá? Aqui tava até mais verde o mapmode, mas aqui tá dizendo 50% da mesma forma. Então, sei lá, o mapmode tá bugado. Eu construo duas fábricas militares e uma fábrica civil. De novo, né? Tem lugares aqui que tá com 50%, 60% aqui, mas aqui eu não posso construir. Já tá lotado no Rio de Janeiro. E tem lugares que, né? Zero, 10%, etc. Obviamente, eu vou construir num lugar que é o mais verde possível, que tem a maior eficiência possível. Eu vou construir mais uma leva dessa forma. Eu vou construir uma aqui e outra aqui em Minas Gerais, por exemplo. E depois, mais uma fábrica civil aqui. Então, isso aqui vai demorar um bom tempo pra ser construído. Não preciso me preocupar. E olha aqui, galera. São Paulo tem 11 barra 15, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 11 fábricas disponíveis trabalhando em São Paulo. E o máximo que poderia trabalhar lá seria um 15. Ah, Waka, então o que quer dizer se eu tivesse 20 fábricas disponíveis, por exemplo? Queria dizer que 15 iriam trabalhar aqui e 5 iriam trabalhar aqui ao mesmo tempo, tá? Então, perfeito. Solucionamos o problema de construir coisas. Vamos para as fábricas militares civis. De novo, galera. Fábrica militar produz equipamento. Ela produz itens. Não unidades, mas itens, tá? Ela é uma fábrica de produção de coisas. As fábricas civis são fábricas de construção. Então, com as fábricas militares, tá? Eu vou conseguir produzir uma infinidade de equipamento. E daí vai depender do que eu quero fazer na minha campanha, tá? O que que eu, o Waka, considero extremamente poderoso dentro do jogo? Eu gosto muito de... O principal que você tem que construir, e eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar o link até aqui na descrição, tá? Sobre o vídeo falando de qual é o principal equipamento e qual que é a principal estratégia que você tem que utilizar para ganhar batalhas, tá? Eu tenho um vídeo falando só sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição. Mas... O que eu gosto de fazer Eu gosto de produzir equipamento de infantaria, equipamento de suporte e artilharia. É o que eu acho mais OP dentro do jogo, tá? Repara que eu tenho uma fábrica para cada um e repara que eu trouxe o equipamento básico aqui para baixo. Por quê, galera? Lembra que nós mandamos construir aqui, aqui, nesse negócio aqui? Nós mandamos construir fábricas militares, fábricas civis? Isso quer dizer o seguinte. Que, por exemplo, se eu colocar uma fábrica a mais aqui, repara que está cinza claro. Porque eu não tenho essa fábrica, né? Eu só tenho três fábricas militares por enquanto. Mas, se eu deixar a cinza claro aqui, quer dizer que quando uma fábrica militar acabar de ser construída, ela automaticamente vai ser atribuída para os equipamentos de suporte aqui, e vai tentar produzir mais equipamento de suporte, tá? Então, vamos voltar daqui. Agora, se eu tenho uma aqui, da mesma forma, tá? Se uma fábrica militar acabar de ser construída, se eu ganhar uma fábrica militar de alguma forma, essa fábrica militar, ela automaticamente vai ser atribuída para o equipamento básico. Mas, e se eu tiver uma aqui e uma aqui? O que isso quer dizer? Eu ganho uma fábrica só. Quer dizer que essa uma fábrica, ela vai ser atribuída para o de cima. Então, quanto mais em cima você está nessa ordem aqui, mais prioridade você tem. Assim como é prioridade os recursos que você tem, tá? Repara que o equipamento de suporte, ele gasta aqui aço e gasta alumínio. Então, eu tenho aço e eu tenho alumínio nesse momento. Eles estão sendo utilizados no equipamento de suporte. Na segunda via aqui, né? Nessa segunda coisa aqui, eu estou produzindo a artilharia guinchada, que gasta aço e que gasta tanto que eu tenho. Mas, todo o aço que eu tenho disponível, está sendo utilizado aqui em equipamento de suporte. Aqui eu não tenho matéria-prima o suficiente. Então, esse cara aqui, ele cai na prioridade. O aço primeiro é dado para esse cara. Se tivesse sobrado, ia dar para esse cara. Se tivesse sobrado, ia dar para esse cara. Se não está sobrado, então fica dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou colocar equipamento de infantaria aqui para cima, tá? Porque eu acho que nós temos que priorizar ele. Equipamento de infantaria é uma das principais coisas que você precisa dentro do jogo. Mas, na verdade, nós vamos importar um pouquinho de aço, porque aço também é extremamente necessário. Então, deixa eu até virar aqui. Deixa eu até mudar aqui um pouquinho. Eu vou querer aqui. Vamos deixar assim por enquanto. E conforme as fábricas forem surgindo, nós vamos atribuindo ela. Eu acho que é melhor. Fica mais fácil para vocês entenderem. E aqui, galera, eu tenho estaleiros livres também. O que são estaleiros? Estaleiros produzem coisas navais, tá? Aqui em Construir Navios, eu posso clicar aqui e escolher o que nós vamos construir como coisas navais, tá? Eu vou construir mais comboios de comércio, porque como eu disse, comboios são utilizados para carregar coisas. E além dos comboios, eu vou produzir submarinos, tá? Submarinos é um dos navios que eu acho mais OP dentro do jogo. Acho bem forte mesmo. E basicamente eu vou produzir eles. E quando eles forem produzidos, eu vou clicar aqui em automático e eu vou clicar aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem uma base naval. Eu sei disso por causa desse iconezinho aqui. Então, quando um navio acabar de ser produzido, ele vai automaticamente ser colocado aqui na base naval do Rio de Janeiro, tá? Basicamente é isso que eu fiz ali. E além disso, comboios, eu não preciso fazer isso. Por quê? Comboios eu não preciso colocar eles numa base naval. Eles funcionam, eles estão aí e é isso. Uma coisa abstrata dentro do jogo. Ok. O que é que falta, galera? Eu vou clicar aqui agora, tá? E pra gente resolver os recursos, tá? Está faltando tungstênio. Se vocês lembrarem, está faltando tungstênio porque eu estou produzindo artilharia. E está faltando aço. Se vocês lembrarem, eu estou produzindo tudo aqui, na verdade, gastar aço, né? Então, por isso que está faltando aço. O que eu vou fazer é, eu vou importar uma unidade de aço. Vou importar dos Estados Unidos mesmo, tá? Como que eu fiz isso? Vamos lá de novo, tá? Eu vou clicar aqui no aço. Se eu tivesse clicado em outro lugar, está mudando a abinha aqui, tá vendo? Ó, no petróleo, por exemplo, eu mudei a aba. Eu vou clicar no aço aqui. Já vai vir aqui direto, né? Eu vou clicar nos Estados Unidos e eu vou dizer quanto aço eu vou querer importar. Por exemplo, se eu importar somente oito aços, eu pago uma fábrica civil. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma das minhas fábricas civis vão trabalhar para os Estados Unidos agora. Então, se os Estados Unidos quiser construir coisas lá para ele, ele vai utilizar a minha fábrica civil. É como se fosse isso. Por isso que é uma moeda aqui dentro, tá? E além disso, eu vou precisar de nenhum comboio para fazer essa transação. Mas se eu fosse comprar lá do Reino Unido, por exemplo, né? Aqui eu preciso de quatro comboios para que eu consiga fazer comércio com o Reino Unido. Por quê? Nos Estados Unidos, ele está ligado, conectado comigo por terra. Então, ok, não preciso de comboios. Mas o Reino Unido não está. Então, eu preciso de comboios para pegar os recursos lá do Reino Unido, vir pelos mares e trazer aqui para mim. Então, é importante ter essa ideia de como que o suprimento funciona aqui. Porque isso é um conceito até avançado depois, tá? A gente trabalhar isso. Os exércitos, eles precisam de uma constância no suprimento. E, enfim, a gente vai chegar nisso na hora da batalha. Ok, galera. Então, eu vou clicar aqui em aço. Vou clicar aqui nos Estados Unidos, né? E eu vou comprar dele oito aço. Eu poderia querer comprar 16. Você só pode comprar de oito em oito. Mas só que isso me custaria duas fábricas civis. E, no momento, eu estou em falta de sete aços apenas. Então, eu vou comprar oito. Vou ficar com surplus de um. Isso está maravilhoso. Tungstênio, galera, eu não vou comprar. Por quê? O Tungstênio, ele está sendo utilizado só para fabricar artilharia. E eu não acho necessário ter tanta artilharia assim, tá? Se você não tem os recursos necessários, o que acontece é que a sua fábrica civil, a sua fábrica militar, perdão, ela perde eficiência para produzir o item. Mas não quer dizer que ela não vai produzir. Ela produz muito menos eficientemente, tá? No caso da artilharia, nós vamos ter aço. Para ela, nós não vamos ter Tungstênio. Então, eu vou perder, sei lá, uma certa quantidade de eficiência. Mas ainda eu vou produzir o item. Então, perfeito. É isso, galera. Então, resolvemos o problema de recurso, né? Não totalmente. Eu não importei Tungstênio, mas está ok. E aqui, nenhum foco nacional. Nem vou clicar aqui, galera. Eu vou clicar aqui na minha bandeirinha. E aqui tem uma infinidade de opções. De novo! A primeira coisa que nós vamos resolver é esse ponto aqui. É que aqui, selecionar um foco nacional. Eu abro exatamente aquela mesma tela, tá? Mesma coisa, clicar aqui. Então, foco nacional, galera, é um monte de opção que você tem, que você gasta. Repara, vou colocar o mouse aqui em cima de poder político. Se você ler ali, tá? Mudança de poder político. 2.06 por dia. Mas o foco nacional, se eu for selecionar um foco nacional, basicamente, o que acontece? Eu vou gastar um ponto de poder político, desses que eu iria gerar, né? Ao invés de gerar dois, eu vou gerar um ponto só. Eu vou gastar um ponto, desses dois que eu estou gerando, pra conseguir pesquisar esse foco nacional. Pra conseguir elaborar esse foco nacional, né? Existe uma diversidade de focos nacionais. O Brasil, em particular, ele tem uma árvore de focos. Nós chamamos isso aqui de árvore de focos, tá? Genérica. O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que tem outras nações que têm exatamente a mesma árvore de foco do Brasil, né? Que é a árvore genérica do Heart of the Iron IV. Na minha concepção, essa é uma das árvores mais fortes dentro do jogo, tá? Contudo, existem nações que têm árvores de focos especializadas. Por exemplo, o Reich alemão, né? A Alemanha. Ela tem uma árvore de foco, porque o desenho dela é bem diferente da nossa árvore, tá vendo? Então, você consegue fazer outras coisas através de foco com a Alemanha do que nós vamos ver aqui com o Brasil. Em compensação, existem várias outras nações, por exemplo, o Peru, que também tem árvore de foco genérica. Exatamente a mesma árvore que nós temos, tá? Então, perfeito. Vamos selecionar o foco nacional. O primeiro foco que eu vou pegar, existe uma diversidade aqui. Cada um está focado em uma área, um setor da sua nação. Por exemplo, aqui é melhoria de exército, tá? Aqui é melhoria da aviação. Aqui, melhoria da minha força naval. Aqui está focado na área industrial. E aqui, um pouco mais na política, tá? Então, eu vou primeiramente na política, por quê? Vamos pegar aqui esforço político. Esforço político, quando eu completo ele, eu vou gastar 70 dias. Quer dizer que eu vou investir 70 pontos de poder político nele. Só que no final, quando eu completar ele, eu ganho 120 pontos de poder político. Então, é como se eu tivesse focado em produzir mais pontos de poder político aqui. Então, vamos clicar aqui. Vamos clicar em focar. Então, quando eu coloco o mouse aqui de novo, repara. Minha mudança de poder agora está de 1,6 por dia. Por quê? Eu tenho um valor base de 2. Por causa da minha estabilidade, eu tenho 3% a mais dessa geração. Como eu disse, estabilidade alta sempre é melhor. Só que eu estou gastando 1 de tudo que eu estou gerando. Por causa do meu esforço político, do meu foco político, tá? Então, vamos pegar o esforço político aqui. Beleza, galera. Agora, olha só. Nós, nossa nação, o Brasil aqui, ele é uma nação não alinhada. Está escrito aqui, ó. Repara que isso aqui está tudo branquinho, tá? 100% está apoiando o que nós chamamos aqui de Estado Novo. Estado Novo, ele é o partido da nossa nação, que é o chamado partido não alinhado, tá? Existem outros partidos aqui. Por exemplo, a AIB, ela é o partido que é fascista, que em particular é liderado pelo Plínio Salgado, né? Mas a popularidade dele é 0%, então, obviamente, nas eleições o Plínio não ganha e quem ganha é o Estado Novo, né? Então, por isso, nossa nação é não alinhada. Vamos clicar na Venezuela. A Venezuela, a rodinha dela aqui é diferente, tá vendo? Isso aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Aqui, só 80% da população, ela tem ideologia fascista, né? Já 15% da população é comunista, 5% da população é democrática, etc, etc. Nós não temos não alinhado aqui. A Venezuela, em particular, ela é fascista. Não tem eleição, não teve eleição, etc, 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 tá? Então, a Venezuela, ela é fascista. Nós, Brasil, somos comunista. Comunista, não, perdão. Somos não alinhados. O Paraguai, por sua vez, ele é comunista, tá vendo? A maior parte da população apoia o comunismo. Não quer dizer que seja comunista, né? Mas a maior parte da população apoia. Mas ele é comunista, porque é o que tá escrito aqui. A Espanha, aqui no início, ela tem 41% democrática, né? Mas 37% é fascista. Mas ela é uma nação democrática. Enfim, acho que vocês entenderam. O que é meu intuito nessa jogatina, galera? Nós, como o Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é me tornar fascista, tá? E a partir daí, nós vamos fazer algumas poucas guerras aqui pra eu mostrar pra vocês como que o jogo funciona. O que que eu não cobri ainda nesse jogo? Sobre as leis de governo, tá? Sobre pesquisa e produção, essas coisas aqui que dá pra gente alterar utilizando poder político, tá? Como eu disse pra vocês, poder político é a nossa mana aqui. Então, tem diversas coisas aqui que eu ainda não comentei pra vocês. E que eu vou fazer isso no próximo episódio. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É um vídeo, né? Ficou um pouquinho extenso. Peço desculpas por isso. Mas eu espero que eu tenha explicado pra aquelas pessoas que têm dificuldade de começar no Hearts of Iron 4. Esse primeiro episódio aqui, ele é um episódio extremamente explicativo. No próximo episódio, eles nem despausamos o jogo, tá? Nem despausamos aqui, deixar o tempo rodar, as coisas acontecerem, tá? Mas eu vou tentar ir explicando cada um desses conceitos aqui. Pra que você que nunca jogou Hearts of Iron 4, que tem dificuldade em entender o que que acontece na tela. Comece a jogar exatamente hoje mesmo. Tudo bem, galera? Meu nome é o Maka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.